E aí galera, deixa o like, se inscreve no canal, estamos hoje na cidade de Limoeiro do Norte, mais uma cidade do Ceará, vamos mostrar aqui um pouco do centro da cidade, vamos que vamos galera, aqui a praça, uma das praças da cidade aqui de Limoeiro do Norte, aqui a igreja da cidade, 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 Amém. 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 Essa pessoal é a cidade de Limoeiro do Norte. Cidade do Ceará. Cidade boa, tranquila, povo guerreiro, trabalhador, viu? Mostrando aqui um pouco das ruas da cidade, do comércio. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA